E aí pessoal, algumas pessoas perguntam o seguinte, Rick, fiz a minha primeira peça, não deu certo, o que eu devo fazer? E a resposta é a seguinte, deve fazer a segunda, tá bom? Por quê? Porque as pessoas têm a tendência de achar que para as áreas artísticas, ou você nasceu com dom ou não, tá bom? O que não existe, né? Existe autodidatismo e existe técnica somente. Para tudo na vida, você sempre testa várias vezes, tá bom? Andar de bicicleta, dirigir de carro, cozinhar. Então, para escultura é a mesma coisa. Fez a primeira tentativa, não deu certo, vê o que errou e faz a segunda tentativa. A primeira vez que você foi fazer um arroz, você não ganhou o Masterchef. A primeira vez que você entrou num carro, você não ganhou a Fórmula 1. Então, é insistir, beleza? É como qualquer outro processo.